Nesta noite procurar descobrir se sei realmente o que é o pecado e se sei o que significa arrepender-se e procurar-se a conversão Nosso boas-vindas a todos que aqui se encontram neste templo, na casa do pai e a você que veio de todos os cantos e lugares Um abraço caloroso a todos os paroquianos de Catiba que se encontram aqui conosco, o nosso abraço fraterno E agora sim, irmãos e irmãs, aquele axé para cada um e cada uma Assim, iniciamos cumprimentando a todos os ouvintes da rádio Vida Nova FM 104,9 E a você, caro irmão, cara irmã, que está aqui conosco nesta celebração de hoje Onde, em uma noite a mais, na festa de São José, o esposo de Maria, o pai adotivo de Jesus e o padroeiro da nossa cidade de Itapetinga Hoje, vamos refletir sobre o tema Uma igreja fraterna vive o arrependimento e a humanidade Aqui estamos, meu irmão, nesse tempo de vivência, ouvindo o tempo todo Jesus nos dizendo que temos que ser servidores e construtores De uma igreja e de uma sociedade verdadeiramente melhor para cada um Nesta celebração, somos convidados pela misericórdia de Deus Para que nos deixamos ser tocados pelo amor do Pai Nos tornando pessoas arrependidas e amparadas Pela busca do perdão e da dignidade para toda a humanidade Sim, meu irmão, estamos na casa do Pai Estamos na casa de José E é com a certeza e a simplicidade de José E a alegria das comunidades Que vamos iniciar esta noite de hoje Esta celebração cantando Fiquemos de pé e participemos juntos desta celebração Bom, o nosso primeiro canto vai ser o número 4, tá bom? Número 4 da página 5 Ó São José Todo o povo Feliz cantando a sua glória Cássio esposo de Maria Pai amável de Jesus Ó São José Sempre de novo Presente estás em nossa história Tua mão Proteção Para o Filho nos contos São José São José Todo o mundo São José São José O povo te verá e te quer bem São José São José Querido Padre, o rei, o nosso homem São José São José São José São José Sempre louco, fiel de leis, de graça e bênçãos coroado Deus rei, sartilha, os herdeiros, dá o poder, faz-nos crer Deus atende os rogos Deus São José, todo mundo! São José, São José, o povo te venera e te quer bem São José, São José, querido Padroeiro, nosso amém São José, São José, o povo te venera e te quer bem São José, São José, querido Padroeiro, nosso amém E hoje, neste santuário, teu nome enche de alegria Céus e terra, nossa igreja, que celebra o teu louvor O Pai nos faz missionário, bendito e justo, bem nos guia Pela fé, São José, dai-nos alcançar o amor São José, todo mundo! São José, o povo te venera e te quer bem São José, São José, querido Padroeiro, nosso amém São povo, são povo de Deus! São José, São José, o povo te venera e te quer bem São José, São José, São José, o povo te venera e te quer bem São José, São José, querido Padroeiro, nosso amém 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 O Boa Tarde das Crianças da Catequese foi mais forte que o Boa Noite de vocês Boa Noite! 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 Cachola, né? Alguém lembra o que é cachola? Não é do meu tempo, não. É uma boa memória, boa cabeça, né? Esse menino é bom de estudo, tem uma cachola boa. Vou ver. Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, levante a mão. A salva de palmas da Comunidade Bandeira. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Comunidade Santa Luzia, do Quinta do Sul. A salva de palmas. Comunidade Nossa Senhora de Fátima, do 12 de dezembro. E a outra, outro bairro, né? Comunidade Santíssima Trindade. Ixi, pô, botou um pó cana, né? Santa Luzia, ou Santa Isabel e Santa Clara. Sagrado Coração de Jesus. Maria, Maria. Santo Antônio. Acabou, acabou Rita. Acabou Rita. Rita tá aqui. E São Francisco, e São Francisco. Que coisa. Todo mundo tá vendo essas camisas de São Francisco. Calma. Comunidade de São Francisco. Agora, um viva, um viva bem forte. Viva as comunidades. Viva. Que coisa boa, né? Essa noite de comunidade, noite do povo, celebrando. E hoje, nós também acolhemos, tem muitos visitantes aqui. Alguns eu encontrei. Eu, padre, tô vindo em tal lugar. Falei, não vou decorar a cidade, não. Quem é visitante, levanta a mão aí. A salva de palmas para os visitantes da nossa, que estão chegando aqui. Sejam bem-vindos. Vamos nessa festa bonita. Também, tem um padre que vocês não conhecem, né? Ninguém conhece aquele padre, não, né? Vamos saudar o padre Alexandre. Que coisa boa. Seja bem-vindo, meu irmão. Que coisa boa o padre Alexandre conosco, nesse dia tão bom, né? Então, o padre Alexandre vai presidir essa celebração. Essa celebração de agradecimento, né? Essa celebração também. Que é o momento da gente colocar nas mãos de Deus, toda a nossa família, nossa vida, né? Padre Alexandre. Ele, ó, vou falar o que ele falou comigo. Falei, ó, Alexandre, você celebra lá o dia de sábado? Quando eu tô achando o padre do dia de sábado, você quer falar comigo? Eu tô precisando de um padre pra celebrar a festa em São Sebastião. Se você for na festa em São Sebastião, eu vou na festa em São José. Mas é esperto, né? Ele sabe que ele tem espaço aqui, né? Sabe que eu te amo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais sempre, seu louvado. Eu disse a padre Rosenildo que hoje eu teria uma celebração, agora... Já deve estar terminando. Lá em Belo Campo eu arrumei uma pessoa pra celebrar pra mim, Dom Luiz. Ele tá celebrando pra mim. Pra que eu pudesse estar aqui. Então, que bom estarmos aqui reunidos. A noite das comunidades. Quem é comunidade aí? Levante a mão. Oxi. E os outros que não levantaram, é de onde? Nós não somos comunidade. Somos ou não somos? Somos. Quem é da comunidade aí? Levante a mão. Eu. A grande comunidade da igreja. Um salvo de palmas a todos nós. Somos gente nova, vivendo a união. Somos povo, semente da nova nação. Somos gente nova, vivendo a voz. Somos comunidade, povo do Senhor. Vamos lá. Somos gente nova, vivendo a união. Somos povo, semente da nova nação. Somos gente nova, vivendo a voz. Somos comunidade, povo do Senhor. Vamos para o alto. Quero ouvir só vocês. Somos gente nova, vivendo a união. Carinha as mãozinhas para o alto. Tá bonito. Somos comunidade, pra terminar. Bem forte e bem bonito. Somos gente nova, vivendo a união. Da nova nação. Somos gente nova, vivendo a união. Somos comunidade, povo do Senhor. Viva nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos faz comunidade. Nós somos comunidade, povo de Deus. Unidos por o amor a Cristo Jesus. Amém? Amém. Erga seu braço bem alto, bem alto, bem alto. Eu não posso levantar os dois, porque o outro tá com o microfone, né? Mas você com seus dois braços. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Chuva de graça, deixa a mão para o alto. E coloque dentro do Senhor, justamente. Nós estamos iniciando essa Santa Missa. E com certeza, viemos buscar muitas graças. Para sermos uma comunidade viva, fraterna. Onde no nosso meio, a misericórdia do Senhor possa reinar. Então, peça isso. Peça ao Senhor. Aquilo que você veio buscar na Santa Missa hoje. Para que saindo daqui, você possa estar cheio da graça de Deus. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Chuva de graça, derrama em nós. Para terminar, bem bonito. Chuva de graça, para as nossas comunidades. Chuva de graça, para as nossas famílias. Chuva de graça, neste lugar. Derrama em nós. E é nesse clima de festa, nesse clima de alegria, nesse clima de Deus. Vamos invocar a Santíssima Trindade. A comunidade perfeita cantando Nas horas de Deus amém Pai, Filho e Espírito Santo Nas horas de Deus amém Pai, Filho e Espírito Santo Luz de Deus em todo canto Nas horas de Deus amém Luz de Deus em todo canto Nas horas de Deus amém Que a graça e a paz de Deus que é o nosso Pai O amor de Cristo Jesus, o nosso irmão E a proteção divina do Espírito de Deus Esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Meus irmãos e irmãs Nesse tempo propício para a nossa salvação Que é a quaresma Onde o Senhor, Ele é favorável a nossa salvação Porque Ele é rico em misericórdia Ele não quer te perder Meu irmão, meu irmão, vamos aproveitar Abrir o nosso coração Reconhecer os nossos pecados E clamar o perdão a Deus Faça a sua cabeça Peça um pouco E no silêncio do seu coração Peça a Deus perdão Peça ao Senhor que Ele renove o seu coração Que o Senhor possa dar a você nesta noite A cura para as feridas que o pecado causa em sua vida A libertação da sua vida A libertação da sua vida de todos os males Cantemos Pedindo ao Senhor Misericórdia para os nossos pecados Senhor Tende piedade Oh Senhor Pelas vezes que errei Pelos males que causei Por isso venho Por isso venho pedir Teu perdão Cristo Tende piedade Oh Cristo Nos lugares onde andei Muitas vezes te neguei Por isso venho Por isso venho pedir Teu perdão Senhor Tende piedade Oh Senhor A Teus saudades eu voltei Por isso hoje estou aqui Mesmo estando longe Sei que o Senhor Venhou por mim Mesmo estando longe Sei que o Senhor Venhou por mim Senhor Pai Santo Deus Eterno Todo poderoso Perdoe Senhor Os nossos pecados E livres Nos conduza A vida eterna Amém Meus irmãos Como família Como povo de Deus Glorifiquemos assim O nome santo dele Cantando Entoando O nosso hino do glória Nesta festa Dedicada ao nosso padroeiro Cantemos Nosso hino não está No azul Mas todos conhecemos Tá bom? Glória a Deus do céu E também na terra Nesta humanidade Que é cheia de Deus Lá no firmamento No meu pensamento Deus está presente Grande é seu amor Glória a Deus Glória a Deus Que é luz e amor E todo o povo E todo o povo Canta Seu louvor Toda a humanidade Toda a humanidade Que caminha Na esperança No sorriso Porque Deus É amor Glória a Deus Luz para o caminho Luz para o caminho Luz para o caminho De quem busca Vida plena Pra quem conta Porque Deus É amor Glória a Deus do céu E também na terra Nesta humanidade Que é cheia de Deus Lá no firmamento E no meu pensamento Deus está presente Grande é seu amor Glória ao Espírito do Senhor Glória ao Espírito do Senhor Vivo forte e transformador Vivo forte e transformador Que renova o mundo Que renova o mundo A humanidade Na justiça E na verdade Porque Deus É amor Glória a Deus No céu E também na terra Nesta humanidade Que é cheia de Deus Lá no firmamento E no meu pensamento Deus está presente Grande é seu amor Deus está presente Grande é seu amor Deus está presente Grande é seu amor Oremos Ó Deus Que em vossa inefável providência Escoleste São José Para esposo de Maria Mãe do vosso filho Fazer que venerando Na terra como protetor Mereçamos tê-lo Como intercessor no céu Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém E agora A você Meu irmão Que nos escuta Na Rit Na FM 104 Vida Nova Coloque a sua mão No seu coração E procuremos meditar O que a liturgia de hoje Vai nos dizer E ela mesma Coloca pra gente Que Deus deseja Antes de tudo O amor E não tanto Os sacrifícios Não são as muitas Palavras Que nos levam A Deus Mas sim Um coração humilde E arrependido Vamos com atenção Escutar A palavra De Deus Leitura Da profecia De Oseias Vinde Voltemos Para o Senhor Ele nos periu E há de Tratar-nos Ele nos machucou E há de curar-nos Em dois dias Nos dará a vida E ao terceiro dia Há de restaurar-nos E viveremos Em sua presença É preciso saber Segui-lo Para reconhecer O Senhor Certa como a aurora É a sua vinda Ele virá Até nós Como as primeiras Chuvas Como as chuvas Tardias Que regam O solo Como vou Tratar-te Efraim Como vou Tratar-te Judá O vosso amor É como nuvem Pela manhã Como orvalho Que cedo Se desfaz Eu os desbastei Por meio Dos profetas Arrasei-os Com as palavras De minha boca Mas Como luz Expandem-se Meus juízos Quero amor E não sacrifícios Conhecimento De Deus Mais Do que Holocausto Palavra do Senhor Graças a Deus Eu quis misericórdia E não o sacrifício Eu quis misericórdia E não o sacrifício Tende piedade Oh meu Deus Misericórdia Na imensidão Do vosso amor Purificai-me Lavai-me Todo inteiro Do pecado E apagai Completamente A minha culpa Eu quis misericórdia E não o sacrifício Pois não são De vós sagrados Sacrifícios E se ofertam Holocausto Rejeitais Meu sacrifício É minha alma Penitente Não desprezeis Um coração Arrependido Eu quis misericórdia E não o sacrifício Sede benigno Concião Por vossa graça Reconstruí Jerusalém E os seus muros E acertais Um verdadeiro sacrifício Os holocaustos E oblações Em vosso altar Eu quis misericórdia E não o sacrifício Eu quis misericórdia E não o sacrifício Todos de pé Aclamemos a santa palavra Número 16 Do nosso livrinho Do São José A tua palavra Senhor para mim é luz É luz para o meu caminho E alegria ao coração A tua palavra Senhor para mim é luz É luz para o meu caminho E alegria ao coração E alegria ao coração É luz É luz É luz Palavra de Deus É luz É luz É luz Palavra de Deus É luz A tua palavra Senhor para mim é luz É luz para o meu caminho E alegria ao coração A tua palavra Senhor para mim é luz 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 Palavra de Deus É luz É luz É luz É luz Palavra de Deus É luz O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória ao Senhor Naquele tempo Jesus contou esta parábola Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros Dois homens subiram ao templo para rezar Um era fariseu, o outro cobrador de impostos O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens Ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos Eu jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda O cobrador de impostos, porém, ficou à distância E nem se atrevia a levantar os olhos para o céu Mas batia no peito dizendo Meu Deus, tem de piedade de mim que sou pecador Eu vos digo, este último voltou para casa justificado O outro não Pois quem se eleva será humilhado E quem se humilha será elevado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor É a rádio Vida Nova FM Na transmissão dos festejos do padroeiro da cidade de Itapetinga, São José Nesse momento, o Padre Alessandro Márcio Teixeira Ferro Que é o presidente da celebração de hoje Vai iniciar a sua homilia Meus amados irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui Para partilhar com vocês Neste momento tão bonito da comunidade Que é a festa do seu padroeiro Agradeço aos meus irmãos no sacerdócio Padre Nilson, reitor do seminário E Padre Rosenildo, paroco desta paróquia Obrigado pelo convite E a troca deu certo Você encerrou minha festa lá Minha não, de São Sebastião A gente agradece desde já E a troca deu certo Não sei se vai dar certo aqui comigo hoje Mas lá deu certo, não sei aqui Então eu agradeço E é uma oportunidade de rever tantas pessoas Que fazem parte da minha história vocacional Já que eu fiz pastoral aqui como seminarista Trabalhando na pastoral vocacional Então é uma alegria rever vocês E saber que a comunidade caminha muito bem Justamente porque tenta corresponder ao amor de Deus Meus irmãos e irmãs, nós estamos num tempo santo O tempo da quaresma Vocês estão aqui vivendo dois momentos importantes Primeiro a quaresma E segundo a festa do padroeiro Nesse tempo da quaresma O coração do Senhor está favorável A nossa salvação Como diz o apóstolo Paulo Esse tempo é o tempo favorável Para a nossa salvação E é o Senhor que vem ao nosso encontro Com o Seu amor Para nos resgatar do pecado E nos devolver a alegria De sermos salvos Como diz o Salmo 50 Depende de quem? De nós De abrirmos o nosso coração E deixar que essa experiência de amor Como diz a primeira leitura Eu quero amor É, depende de nós Para que esta experiência de amor Aconteça Nós estamos nesse tempo da quaresma Tempo propício para a nossa salvação Depende de cada um Abrir o coração E deixar Deus fazer esse trabalho De amor Para resgatar as nossas vidas Porque o pecado tira a alegria O pecado tira a nossa paz O pecado nos causa doença O pecado nos oprime Destrói os nossos projetos E Deus diz Eu não quero isso para você não Eu quero a tua felicidade Por isso Deixe o meu amor curar a tua vida Então esse é um tempo propício Não é só o tempo de mudar a cor da igreja Ficar todo mundo de rosto Tirar o glória Não, é um tempo de nós Experimentarmos esta fonte de misericórdia Para resgatar a nossa vida Que muitas vezes tenta Estar na lama do pecado Como aquele filho Mais novo O filho pródigo Que ficou na lama do pecado Mas reconheceu Que na casa do pai ele tinha tudo E voltou Nós precisamos também Na lama do pecado reconhecer Que na casa do pai nós temos tudo E voltarmos Para experimentar A festa Que ele prepara Para todos aqueles Que voltam arrependidos Então É um tempo De graça Como diz São Paulo É o tempo Da graça de Deus Derramada em nossas vidas Por merecimento É por merecimento Nosso Não Não é irmãzinha Não Não é não É porque Deus é bom Deus não quer perder Nenhum dos seus filhos Deus não quer perder Nenhum O amor dele é tão grande Que é derramado Na vida de todos Então por isso Não é porque nós somos merecedores Ah o padre é bonitinho Cada vez mais velho Estou ficando mais bonito Então Ah o padre é bonitinho Ele é merecedor Não é não É graça de Deus É amor de Deus Derramado em nossas vidas E é por isso Meus irmãos e irmãs Que precisamos experimentar Esse tempo de graça E renovar a nossa vida Para que reconhecendo Os nossos pecados Nós possamos Na misericórdia de Deus Fazer a experiência De uma vida nova Para sermos pessoas Renovadas na comunidade Para que a nossa comunidade Seja uma comunidade Onde as pessoas Experimentam a misericórdia De Deus Porque Muitas vezes não acontece Como diz o tema de hoje O igreja fraterna Onde as pessoas vivem O arrependimento É a humildade Muitas vezes não acontece Porque primeiramente Nós não somos Muitas vezes Nós não nos arrependemos Do que nós pecamos Do que nós fazemos Veja o evangelho de hoje Como é engraçado Alguém chega assim Ah Senhor Eu sou bom Oh Sou maravilhoso Tenho um pecadão Não tem gente que diz isso Oh padre Eu gosto de todo mundo Olha que ilusão Não tem ninguém contra mim Uma vez uma mulher Chegou perto Meu padre ó Eu tenho um coração tão bom Todo mundo gosta de mim aqui ó Todo mundo gosta de mim aqui ó Eu não tenho raiva de ninguém Passou uma mulher na porta Meu sangue não vai com aquela mulher Ai Eu digo tá Tá A mentira Tem perna curta E língua curta Nem a mulher Nem acabou de fechar a boca Eu já estava pecando Né Então Se a pessoa chega Ah não tem um pecado Então pode cantar o segundo Que o primeiro já foi Né Então nós precisamos Reconhecer Que nós somos pecadores Para que reconhecendo O nosso pecado Nós possamos ter a humildade De ajudar os outros Que pecam também A chegar A graça Da misericórdia do pai Lá na carta aos hebreus Diz que os sacerdotes São homens Tirados do meio do povo Envolvido na realidade do povo Que conhece a realidade do povo Preparado E volta para o meio do povo Para levar sacrifícios E orações a Deus Para expiação dos pecados As pessoas Por que ele faz isso? Porque também ele é um pecador Ele sabe da fragilidade do outro E por isso ele tem condições De pedir Porque ele conhece Que o outro também é fraco Porque ele é fraco também Por isso nós precisamos Como diz o evangelho de hoje Reconhecer que nós somos pecadores Nós somos pequenos Pequenos Na humildade Deixar Deus curar As feridas do nosso pecado Causada em nossa vida Para que assim nos tornemos Uma comunidade Onde as pessoas Encontre a misericórdia do Pai Onde nós Tenhamos condições De orientar o caminho Para que os outros Encontrem também esta benção Para que a sua vida Seja uma vida assim Renovada E plena Aos olhos de Deus E na caminhada Na jornada Neste mundo Por isso meus irmãos e irmãs A primeira leitura fala Muito bem Eu quero amor E ele vai dizer Com quem eu vou comparar você Efraim Com quem eu vou comparar você E Judá E aí ele podia dizer Com quem eu vou comparar vocês Da São José De Itapetinga Será que vocês estão vivendo Essa experiência que vocês buscam em mim Num relacionamento com os outros Porque quando a gente reza o Pai nosso A gente diz assim Perdoai as nossas ofensas Como nós Tem gente que bate no pezinho assim Fulana me paga Ela está aqui Comendo aqui E entra na fila da comunhão Viu? Então para que rezar o Pai nosso Perdoar Ai como Mas se a gente não perdoa Se a gente se coloca como fariseu Eu sou o bom Eu sempre digo isso Eu acho engraçado E vocês vão achar engraçado Tem gente na igreja Que acha que santidade É andar parecendo tapeado Aquele negócio assim Tem gente que anda assim Tem gente que vai comungar E volta atrofiado É Vocês nunca viram não? Tem gente que volta atrofiado Engruja tudo assim Meu Deus Estão segurando o que? Jesus não vai cair É Volta atrofiado Ou fecha as perninhas Anda assim ó Na igreja E lá fora Não tem como Não A experiência de Deus A experiência que nós temos de Deus Deve nos motivar Agir como Deus Na vida do outro Porque não adianta A gente estar esquentando o banco Na igreja Chegar no nosso dia a dia E não viver aquilo Que a gente está aprendendo aqui A gente pede misericórdia Ô Senhor Tenho misericórdia Eu sou pecador E o outro chega arrependido Você Sai daqui Satanás Sai daqui Pecador Não quer nem ver Ou muitas vezes Chega aquele arrependido Aquele pecadorzinho Na igreja Todo desconfiado Passou muito tempo Fora da igreja Chega Aí um começa a cutucar o outro Está vendo fulano Fez e fez Ah ela está dando uma de católica Está dando uma de santa agora Pensa que eu não conheço a vida dela É engraçado Nós queremos que Deus apague nossos pecados Mas a gente não consegue esquecer os pecados dos outros Muitas vezes a gente não lembra nem do nosso A gente diz Todo mundo gosta de mim Mentira Olha eu não tenho inimigo nenhum Eu não suporto fulano Mentira É engraçado que Quando o filho pródigo volta Não sei se lembra da leitura Foi domingo trasado Se não se engano Foi esses dias aí O filho pródigo volta O pai misericordioso Fala para ele alguma coisa Fala Não O pai misericordioso Não passa na cara do filho que ele fez Não lembra o pecado que ele cometeu Simplesmente estava de braço aberto Para acolher com amor Nós temos o costume de passar na cara Fazer a lista do pecado dos outros Antes a pessoa nem dizia Voltei A gente dizia assim Oh Uhul Né E o pai misericordioso Ele chega e acolhe Ele não quer nem saber Se o filho gastou dinheiro com prostituta Com não sei o que Não Ele acolhe Porque ele diz Aquele que estava perdido voltou Aquele que estava morto está vivo de novo Vamos fazer festa No reino de Deus a festa Quando um só se converte Então nós precisamos Fazer a experiência desse tempo de graça Deixando a misericórdia do Senhor Transformar a nossa vida Para quê? E essa misericórdia é para todos Para quê? Para que sendo tocado pela misericórdia do Pai Nós temos condições de agir como Deus Acolhendo quem chega E tornando essa igreja Essa igreja onde vive Onde se vive o amor de Deus Graças a Deus que a gente tem acordado para isso Mas se nós vamos buscar uma igreja assim Ali é nada Onde muitos vêm buscar o que querem E de repente não vive aquilo que Deus quer Por isso nós precisamos Nesse tempo da quaresma Fazer a experiência Deixar Deus tocar Engraçado que essa terceira semana Que está terminando hoje Essa terceira semana fala Do cumprimento da lei O Senhor nos convida a sermos fiéis A sua lei A conhecer a sua vontade E colocá-la em prática no nosso dia a dia E o Senhor ele vai dizer que A lei A sua lei se resume nisso Em amar a Ele A Deus sobre todas as coisas E amar o próximo que está ao nosso lado Por isso que Jesus diz Ame o próximo Ame o próximo Como a si mesmo Perdoe o próximo Perdoe o próximo Como você também foi perdoado Dê ao outro aquilo que você recebeu Das graças dos céus Então nós precisamos ser essa igreja misericordiosa Onde Mergulhados no amor de Deus Restaurados pelo seu poder Nós temos condições De tocar na vida das pessoas Com o poder misericordioso do Pai Então Vamos aproveitar esse tempo da quaresma Não vamos perder tempo Que tempo é uma coisa que a gente não tem né Tempo é uma coisa que ninguém tem Quem pensa Você pode pintar o cabelo Pode esticar pra lá Mas o tempo chega E quando chega o dia Você pode até fugir Mas pega Não tem como Eu me lembro Eu me lembro que Quando minha avó faleceu Tem um ano e pouco agora Aí tinha uma neta Uma neta dela Uma prima minha Que dizia assim Ai Aí pô Cai de um lado Cai do outro Eu podia ter feito mais Eu digo Você não fez Depois que morre não tem mais jeito Você nunca visitou Você nunca deu Nunca esteve presente Aí depois que morre Fica aquela Aquela ladainha toda de exagero Não Precisamos aproveitar o tempo Que o Senhor nos concede Para fazer nova toda a nossa vida Para agirmos conforme o nome que nós temos Nós somos cristãos E muitas vezes Estamos vivendo Como pessoas que não conhecem a Deus Quer de Deus tudo Tem gente que faz novena a vida toda Mas não vive uma palavra da novena que está fazendo A novena vamos dizer Do amor divino do fogo ardente de Jesus Aí está lá fazendo a novena Aí passa o filho Sai daqui misera Está atrapalhando aqui minha oração Uma vez eu fui tomar uma cafezinha Cada uma mulher me chamou O padre vamos tomar uma cafezinha Vou me ver Cheguei lá Estou sentado tomando café Botando açúcar dentro da xícara Aí o marido perguntou Tu estava onde, moleque? Demorou para fazer a comida? Só ia chegar em casa Aí ela começou Não posso falar o que ela falou O primeiro está transmitindo pela rádio Não pode falar não É Só ia chegar em casa Tem que participar de uma missa bonita O padre fala bonito Mas chega em casa Aí começou a ladainha Não de todos os santos, né? Para, 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 para Aí eu lá tomando café Me engasgando Tomando café me engasgando E eu fui Eu digo Minha filha, eu vou embora Eu vou embora Não, padre Demora um pouquinho Não, demora mais não Aí o marido Uma vez perguntou O padre, o senhor fez o que com ela? Eu digo Nada, minha filha É porque ela sai de casa Bozinha Quando chega eu pergunto uma coisa Ela vem com 10 pedras na mão Eu digo Pois é Você já viu como é que a gente convida Os filhos para participar da igreja? Já reclamando Você não quer nada A igreja é tão boa Mas você só quer a rua Aí eu comecei afastando Então Nós precisamos viver De acordo aquilo que nós professamos Nós precisamos Volto a dizer Experimentar o amor de Deus Para que este amor Conduza as nossas ações Para que sejamos Imagem e semelhança do Criador Para que não sejamos como os fariseus Oh Não tenho pecado nenhum Sou uma pessoa Devolvo o dízimo Vou na missa todo domingo Mas não vivem nada O que é que adianta? Oh Sou tão bom Não tem nenhum inimigo Aí o senhor vai dizer assim Com quem eu posso comparar esse povo? Então nós precisamos reconhecer Que somos pecadores E pedirmos ao senhor misericórdia Não é por merecimento Mas é por graça dele É desejo dele É amor dele Ele te ama E que quer te ver feliz Então abra teu coração para ele É a primeira coisa Que nós ouvimos Nas leituras de hoje Eu quero amor Eu quero Não quero sacrifício Tem gente que faz uns sacrifícios bonitos Participa muito bem da celebração Como eu já disse Tem uma piedade Chega quando vai Vira até a cabecinha assim Parece um santo Deixa eu ver Olha ali nossa senhora Dá com a cabecinha assim Tem gente que chega a ficar assim Tão angelical Então Ele não quer também Alguns sacrifícios Que a gente faz sem sentido Tem um texto de um profeta Que diz assim Eu abomino os sacrifícios Os cultos de vocês Porque vocês cultuam Tão bonito Mas quando chega no dia a dia Não vivem nada Daquilo que foi cultuado Não vivem aquilo Que o senhor orienta Muitos dos males Que nós criticamos Corrupção Morte Violência Droga É fruto da nossa desobediência Diante da vontade de Deus Porque se nós fôssemos obedientes Nenhum desses males Já estariam acontecendo Em nosso meio Não roubarás Não matarás Não passarás Não desejar a cor dos outros E a falta Da vivência Da palavra de Deus Leva a tantas maldades Reinar em nosso mundo Então Buscarmos a conversão Primeira leitura Salmo O evangelho de hoje Sermos como Igual aquele encobrador de impostos Ó senhor Sermos humildes Eu sempre digo Uma mulher uma vez me corrigiu Eu sou um miserável Diga isso não Padre Você é sacerdota Eu digo sim Mas sou miserável Da graça de Deus Eu preciso da misericórdia dele Eu preciso do amor dele Para curar as feridas Que eu carrego no meu coração Uma vez um jovem aqui Tapetinho Me perguntou Eu estava falando sobre conversão Ele perguntou Padre Você é uma pessoa convertida Ele perguntou Não meu filho Ele quase caía de costas Ele perguntou Por que? Eu digo Porque tem alguns males Que eu ainda carrego na minha vida Igual chiclete Quando gruda no cabelo Que não quer sair Nós temos pecados Que a gente carrega a vida todinha Não é? Tem coisa que a gente carrega Que a gente nem sabe de onde veio Mas está ali É igual uma lepra Que gruda e que não quer sair Então eu disse Ainda não sou convertido Que eu não mudei totalmente Não mudei radicalmente Como a Samaritana Com o Nicol Demos Com tantos outros Que deixaram tudo Para seguir o Senhor Deixaram a sua vida passada Para seguir uma vida nova em Cristo Então eu preciso Ainda nós precisamos Reconhecer Sermos o cobrador de impostos Dizer assim Senhor Eu sou humilde Eu tenho pecado E quando eu Reconheço o meu pecado Deus age Deus age com sua misericórdia Se eu reconhecer o meu pecado Deus transforma a minha vida E a segunda coisa Precisamos A partir da festa de São José Que é bonito né A gente vem aqui toda noite Termina o proveito Estamos cansados Mas foi boa a festa Sim e aí E aí Veio tanto o padre O padre daquela noite Tão bonitinho O bichinho novinho E aí O que é que muda Falar nisso Eu estou surdo de um lado Sabe Eu estou doente Eu estou surdo de um lado Quando falam muito assim Eu fico dos dois E aí O que é que fica daí O que é que fica a festa E o tema de hoje Deus nos convida A sermos essa comunidade viva Onde as pessoas Cheguem e encontrem o Senhor E digam aquela frase Eu vi o Senhor O Senhor me visitou Por meio da vivência fraterna Entre nós Então como nós Igreja de Jesus Cristo Celebrando mais uma vez A festa de São José Vamos tirar para a nossa vida comunitária O exemplo de doação De simplicidade De José Que se colocou a serviço do reino de Deus Colaborando com a sua própria vida Para que o projeto amoroso de Deus Chegasse em todos os corações Inclusive no seu Que está sentado aqui Que nossa comunidade Paroquial possa Não só paroquial Mas essa comunidade De Itapatinga Possa A exemplo de São José Também Colaborar com a sua vida Para que o reino de Deus Aconteça Para que o reino de Deus Alcance todos os corações Principalmente os mais fragilizados Os mais necessitados Os mais marcados Que precisam experimentar A graça de Deus Nós estamos bem aqui sentados Alguns lá fora Outros nos ouvindo Mas quantas pessoas Estão precisando agora Nesse momento De experimentar o amor Que pode curar suas feridas Salvar as suas almas Restaurar a sua família E precisamos Nós aqui Ao término dessa festa Nos tornarmos estes canais Da graça de Deus Para que as pessoas olhem para nós E não vejam simplesmente Alexandre Mas possam ver o Cristo Jesus Possam experimentar o Cristo Jesus Possam dizer assim Aquela pessoa chegou na minha vida Mas minha vida não é a mesma Porque ela trouxe um presente para mim Presente que nenhum dinheiro no mundo Pode comprar Que é Jesus Cristo Que é Jesus Cristo Então Que a festa de São José Seja este momento Este momento de fazer da nossa igreja Um lugar agradável Gostoso Onde um Não está com a pedra Pronta para jogar no outro Mas que um E todos Estejam com as mãos estendidas Para Recolher quem está perdido Salvar quem está Arrasado pela lama do pecado Que a nossa igreja Que nós Como igreja Como comunidade Sejamos este lugar Onde A misericórdia de Deus Ela Salve Muitas Vidas Desejo a vocês Uma ótima festa Que Deus abençoe Que Deus proteja E que a força Do amor de Deus Como diz A primeira leitura O salmo A força do amor de Deus Nos faça Criaturas novas E que esta comunidade Não seja nunca mais a mesma Mas seja diferente Porque o amor Começou a reinar Em nossos corações Ele começa a florescer No coração de toda a sociedade Que Deus abençoe Proteja E ilumine Viva São José Viva Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Viva 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 Transmissão dos festejos Professar a fé Não é só falar É viver Viver aquilo Que nós professamos Fazendo com que o mundo Creia Não somente Nas palavras Mas na vivência Desta mesma fé Por isso Professamos juntos A nossa fé Creio em Deus Pai Todo o meu Deus Criador do céu e da terra Que em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Deste Filho Santo Nasceu da Palavra de Maria Apareceu Souto Pouso de Láfras Foi Crucificado O morto Sepultado Desceu A mansão Dos mortos Resta O que aconteceu O dia Subiu Nos céus Nesta cidade A direita De Deus Pai Todo o meu Deus Onde há A vida De caras Dívidas Dos mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém A esse Deus Que é favorável A cada um de nós Passamos Dos nossos pedidos A Ele A resposta Será Senhor Escutai A nossa prece Para que a igreja Renove E suscite Homens E mulheres Ao desejo Autêntico De uma evangelização Que promova A vida Digna O bem comum E a paz Rezemos Senhor Para que o encontro Pessoal Com Jesus Nos leve Nos leve A priorizar O diálogo Na comunidade Eclesial Com a cultura E todas as Esferas Da sociedade Rezemos Para que o encontro A teu filho Nós 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 vos pedimos Senhor Que abençoe A nossa comunidade E fazeis Nos perseverantes Em nossa adesão Ao dízimo Em nossa paróquia Que a nossa participação Concreta Possibilite a realização Dos objetivos Das dimensões religiosas Sociais E missionária Permitindo que a boa nova Do evangelho Seja uma realidade Presente em nós E o nosso reino De amor De justiça Se propague Cada vez mais Nós vos agradecemos Senhor Por todas as Pessoas Já conscientes De sua Corresponsabilidade Eclesial E também Por aquelas Que ainda Verão De tornar-se Dizimistas Em nossa Comunidade Assumindo mais Plenamente A sua vocação De batizados E ajudando A igreja Em sua missão Evangelizadora A voz Exaltação Louvou e glória Para sempre Amém A rádio Vida Nova FM Na transmissão dos festejos Do padroeiro de tapetinga São José Principalmente o coração Lembrando sempre Que quando ofertamos Devemos lembrar Da lavoura Do lavrador Do agricultor Do trabalhador Pensemos E procuramos Sempre observar Que como é difícil Ainda hoje Termos O pão Os grãos que formam A espiga Se unem Pra serem pão Os homens Que são igreja Se unem Pela oblação Diante do altar Senhor Entenda Minha vocação Devo sacrificar A vida Por meu irmão Os grãos caídos na terra Só vive Só vive se vai morrer É dando Que se recebe Morrendo Se vai viver Diante do altar Senhor Entendo Minha vocação Devo sacrificar A vida Por meu irmão Diante do altar Senhor Entendo Minha vocação Devo sacrificar A vida Por meu irmão O vinho O vinho e o pão O pão O pão O pão São nossas Respostas De amor Pedimos Humildemente Aceita-nos Ó Senhor Se unem Diante do altar Senhor Entendo Minha vocação Devo sacrificar O vinho e o pão O pão O pão O vinho e o pão Devo sacrificar a vida para o meu irmão. Devo sacrificar a vida para o meu irmão. Para ser consagrado no corpo e no sangue de Cristo. É o momento também em que a comunidade traz as suas oferendas. O seu gesto concreto. E o gesto concreto de hoje é farinha de milho. Que será destinado aos seminários de formação dos nossos padres. Dos padres da Arquidiocese de Vitória da Conquista. Da memória e tradição, da eterna aliança, sempre nova do cristão. O corpo todo entregue por amor e comunhão. É todo meu Deus de amor. É todo meu Deus de amor. Os frutos produzidos nestas terras conquistadas. As flores dos jardins de tantas casas ocupadas. As flores e vitórias nesta nossa caminhada. As flores dos jardins de tantas casas. As flores dos jardins de tantas casas. As flores dos jardins de tantas casas. Trazemos novo mapa da história alternativa. A nova humanidade solidária e combativa. Lugares onde habita a esperança sempre viva. É todo meu Deus de amor. É todo meu Deus de amor. No peito a saudade das pessoas tão queridas Nos olhos, nos sonhos de um futuro com mais vida Nos pés a marcha lenta para a terra prometida É todo o teu Deus de amor É todo o teu Deus de amor Trazemos pão e vinho da memória e tradição Da eterna aliança sempre nova do cristão O corpo todo entregue por amor e comunhão É todo o teu Deus de amor 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 Ora, meus irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja Nós os oferecemos, Pai Santo, este sacrifício de louvor Para que sejamos ajudados pelas preces de São José A quem destes na terra o lugar de Pai do vosso Filho Que vive reina para sempre Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e é necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso E na comemoração de São José, servo fiel e prudente Celebra os vossos louvores Sendo ele um homem justo Vós o destes por esposo à Virgem Maria, Mãe de Deus E o fizeste chefe da vossa família Para que guardasse como Pai o vosso Filho único Concebido do Espírito Santo Jesus Cristo, Senhor nosso Unido à multidão dos anjos e santos Proclamamos vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo O céu, a terra e o mar Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Osana nas alturas Osana nas alturas Osana nas alturas Vem diga aquele que vem Vem em nome do Senhor Porque só Deus é poder Porque só Deus é amor Osana nas alturas Osana nas alturas Osana nas alturas Osana nas alturas Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo O céu, a terra e o mar Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Osana nas alturas Osana nas alturas Osana nas alturas Vem diga aquele que vem Vem em nome do Senhor Porque só Deus é poder Porque só Deus é amor Osana nas alturas Osana nas alturas Osana nas alturas Osana nas alturas Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo E tudo o que criastes proclamam o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dá vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos oferecem toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai e reunir o vosso povo Por isso nós o suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem O corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai no sofrimento Ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ceando com os seus apóstolos Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice E conviu em suas mãos Deu graças novamente E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Quem será derramado Por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o mistério da fé Eis o mistério da fé Todas as vezes que comemos este pão E bebemos este cálice Anunciamos Senhor a vossa morte Enquanto esperamos vossa vinda Celebrando agora ao Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós nos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebi, ó Senhor A nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecer o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo e um só Espírito Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires E todos os santos e santas Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazer de nós uma perfeita oferenda Acolhei E agora nós o suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo, o Papa Francisco O nosso Bispo Luiz Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistastes Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida E todos que morreram na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo, ó Pai, dais ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Amém, 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 amém Amém, 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 amém Unidos como família, rezemos a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado E protegi de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Ó o seu reino e poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a tua igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor e seja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Se é este amor que nos une, saudemos fraternalmente Pai de Jesus 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 Aí, ouvindo? Nesse momento também nós queremos No momento do abraço fraterno No abraço da paz, da confraternização Dentro da missa Que é a ceia do Senhor A rádio Vida Nova também quer Confraternizar com todos vocês Que nos acompanham neste momento Os hombros Tem de piedade e de dor Cordeiro de Deus Que morrestes por causa de nossos pecados Tem de piedade e de nós Tem de piedade e de nós Cordeiro de Deus Tem de piedade e de nós Cordeiro de Deus 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 o amor do seu corpo e do seu sangue, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra, eu serei salvo. Nosso canto da comunhão, número 28, do nosso livrinho da página 14, 28. Agora não é mais pão, nem vinho, é corpo e sangue de Jesus. Milagre de amor, presente neste altar, sozinho nunca mais vou ficar. Agora não é mais pão, nem vinho, é corpo e sangue de Jesus. Milagre de amor, presente neste altar, sozinho nunca mais vou ficar. Porque sei, porque sei que és o meu tudo, minha alegria de viver. Jesus é meu alimento desde agora e sempre será. porque sei que és o meu tudo, porque sei que és o meu tudo, minha alegria de viver. Jesus é meu alimento desde agora e sempre será. Deus é meu alimento desde agora e sempre será. Agora não é mais pão, nem vinho, nem vinho, nem vinho, é corpo e sangue de Jesus. milagre de amor, milagre de amor, milagre de amor, presente neste altar, sozinho nunca mais vou ficar. Agora não é mais pão, nem vinho, É corpo e sangue de Jesus Milagre de amor Presente neste altar Sozinho nunca mais vou ficar Porque sei, Senhor Porque sei que és o contorno E morre o vento deste altar Confissando o sangue de Jesus E sempre será Porque sei que és o Cordeiro Imumulado dentro deste altar Corpo e sangue de Jesus Neste altar agora e sempre E sempre será E sempre será E sempre será 29 Vinde, ó povo escolhido Entrai na presença do Senhor Tomai vossos lugares no banquete Que o Rei para todos Jesus preparou Exaltai Exaltai Vem dizer Vem dizer Cantando os salmos de louvor Tomai Tomai Vem dizer Cantando os salmos de louvor Tomai Tomai Comai Comai O corpo santo do Senhor Ao aproximar-se Ao aproximar-se aquele dia Em que Jesus Se entregaria em oblação Deixou a igreja eucaristia Alimento 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 Que conduz A salvação Exaltai Exaltai Vem dizer Vem dizer Cantando os salmos de louvor Tomai Tomai Comai Comai O corpo santo do Senhor Exaltai 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 Vem dizer Vem dizer Vem dizer Cantando os salmos de louvor Tomai Tomai Comai Comai O corpo santo do Senhor Nesta unidade misteriosa O corpo igreja A hosta santa Gloriosa O céu Abraça Abraça A terra Em comunhão Deus Se faz presente Neste pão Exaltai Exaltai Vem dizer 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 Sale O corpo santo do Senhor, o corpo santo do Senhor. Oremos. Reanimados ao Deus, por este sacramento, possamos levar uma vida justa e santa aos vossos olhos, graças ao exemplo e à intercessão do São José, que sendo justo e obediente, colaborou na realização dos nossos grandes mistérios. Por Cristo, nosso Senhor. Ó Pai piedoso, tem de compaixão pelas vezes que nos desviamos do vosso caminho e do vosso rebanho. Caímos e numa postura individualista e autossuficiente nos isolamos. Ó Pai, com os corações cheios de esperança, renovados pela Páscoa do vosso Filho Jesus, aqui estamos, pois a desobediência aos mandamentos de Deus, causa em nós um sentimento de dor, de lamentação, de tristeza. Ei, você, eu, nós. Qual foi a última vez que você se confessou? Quando foi que você se dirigiu ao sacerdote da sua paróquia, ou até mesmo da paróquia com a irmã, para realizar uma confissão, mas foi uma confissão apressada, sem compromisso de uma mudança radical de vida, de abandono do pecado, e de busca de vida piedosa, nos sentimos negros, sujos, porque estamos em pecado, e este pecado precisa ser renovado. E aqui estamos, Senhor, nesta festa de São José, no período da quaresma, para pedirmos assim o seu perdão. Quando pecamos e buscamos nos arrepender, reconhecemos e sentimos profunda e sincera tristeza, pelo que fizemos de errado. E continuamos errando, porque ferimos o coração de Deus, nos afastamos do seu convívio, quebramos assim a aliança entre eu e Deus. É o preto, é o roxo, é o vermelho, são cores fortes que nos faz lembrar, preto nos lembra coisas ruins, desagradáveis, o roxo nos lembra a penitência, o vermelho nos lembra a dor, o sangue. A capacidade de nos arrepender é, de fato, uma das maiores bênçãos. E este apelo, Jesus nos faz hoje, para que a mudança de vida nos traga uma recompensa que ninguém pode tirar de nós. Muitos dizem que a esperança é a última que morre. Não, a esperança é a única que não morre, porque temos a esperança de mudar, de transformar, de receber de volta o perdão de Deus, de voltar ao convívio com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. É o que nos traz a cor verde. E com essas cores, também trazemos o amarelo, o amarelo da alegria, o amarelo do ouro, o amarelo que também faz nos sentirmos felizes. E com essas cores, nós queremos lembrar a cor da bandeira das comunidades. para poder dizer que aqui estamos e que também lutamos constantemente pela vida. E é por isso que peçamos a Deus para converter o nosso coração com arrependimento e fé, pois somente Ele nos liberta do pecado e nos introduz na sua amizade. Nunca se esqueçam, meus irmãos, o perdão é a máxima expressão da bondade, da misericórdia, enfim, do amor de Deus por nós. Como bem nos lembrou Padre Alexandre, o amor apaixonado por Deus, por seu povo, pelo homem, é um amor que perdoa. Alegres porque conseguimos de Deus o perdão, arrependidos por termos sido perdoados por Ele. É por isso que não nos cansamos e estamos constantemente de volta na casa do Pai. e pedimos a você que, com alegria, palma e muita fé, vamos cantar, porque, afinal de contas, somos a nova humanidade com o desejo de que tudo possa ser novo, de uma igreja renovada, com justiça e fraternidade para todos. Vamos louvar a Deus, cantando. Vamos receber a comunidade. Nesta mesa da Irmandade a nossa comunidade se oferece a Ti, Senhor. Nosso sonho e nossa luta, nossa fé, nossa conduta, te entregamos com amor. Todo mundo! Novo jeito de sermos, igreja, Nós buscamos, Senhor, na Tua mesa. Novo jeito de sermos, igreja, Nós buscamos, Senhor, na Tua mesa. Nação, pinteiro, Deus humano e companheiro, deixamos o Teu altar. Nosso canto é a memória dos machistas e da vitória, Nós trouxe com amor. Nós trazemos a dignidade. Novo jeito! Novo jeito de sermos, igreja, Nós buscamos, Senhor, na Tua mesa. Novo jeito de sermos, igreja, Nós buscamos, Senhor, na Tua mesa. Novo jeito de sermos, igreja, Nós buscamos, Senhor, na Tua mesa. Agora, também com alegria e dança, palmas e muitas festas, vamos receber as cores das comunidades e o estandarte do nosso padroeiro São José, cantando. Número 2 do nosso livrinho. Ó Santo Operário, ó Santo Rosseiro, viva São José de nós todos padroeiro. Ó Santo Operário, ó Santo Rosseiro, viva São José de nós todos padroeiro. São José, tu foste justo e a justiça, Deus amou. De Maria, casa esposo, de seu filho protetor, caminhaste pelo mundo, nos caminhos do Senhor. Ó Santo Operário, ó Santo Rosseiro, viva São José de nós todos padroeiro. Ó Santo Operário, ó Santo Rosseiro, viva São José de nós todos padroeiro. Ó Santo Operário, ó Santo Rosseiro, viva São José de nós todos padroeiro. Ó Santo Operário, ó Santo Operário, ó Santo Rosseiro, viva São José de nós todos padroeiro. Ó Santo Operário, ó Santo Rosseiro, viva São José de nós todos padroeiro. Ó Santo Operário, ó Santo Operário, ó Santo Rosseiro, viva São José de nós todos padroeiro. Ó Santo Operário, ó Santo Rosseiro, ó Santo Operário, ó Santo Rosseiro, viva São José de nós todos padroeiro. Ó Santo Operário, ó Santo Operário, ó Santo Operário, ó Santo Rosseiro, viva São José de nós todos padroeiro. Ó Santo Operário, ó Santo Operário, ó Santo Rosseiro, ó Santo Operário, ó Santo Rosseiro, viva São José de nós todos padroeiro. Ó Santo Operário, ó Santo Operário, ó Santo Rosseiro, viva São José de nós todos padroeiro. Ó Santo Operário, ó Santo Operário, ó Santo Operário, ó Santo Operário, ó Santo Rosseiro, viva São José de nós todos padroeiro. Viva São José! Viva! Viva! Eu não tô ouvindo, tá fraco, tá fraco demais. E viva São José! Viva! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva as comunidades! Viva! Coisa boa, né? Podemos sentar um minutinho. E as bandeiras aí, até o horrorzinho, velha da Santa, a Vila Isabel, olha. Ei, Nai. Que coisa boa, nós queremos assim, né, agradecer ao Padre Alexandre, né, por esse momento tão bonito, tão festivo, né, o jeito dele, né, todo festivo assim, e passa a mensagem de uma maneira muito alegre. Quem gostou aí, né, levanta a mão aí. Vamos agradecer ao Padre Alexandre com uma salva de palmas e uma pequena lembrança da nossa comunidade. Eu falei, fique à vontade, ele não fala não que eu vou ficar mesmo, viu. E coisa boa, né, o Padre Alexandre sabe que aqui a casa é sua, né. Amanhã tem missa no horário das sete horas, né. Sete horas da manhã. A noite. Sete e meia da noite agora, viu. Domingo, amanhã não vai ser seis horas não, viu. Pode ir lá, filho, você vai ser padre também, viu. Amanhã a missa à noite é sete e meia, viu. Teve gente pensando que a missa era o horário das seis horas, né. Sete e meia a missa da noite. E amanhã o tema é a igreja testemunha a sua fé, servindo a sociedade. Então nós temos amanhã, os responsáveis da manhã são os jovens, né. O setor da juventude, fim de vejo, coroinhas, adolescentes, crismas, adolescentes, missionários. Toda a juventude amanhã. E o padre que estará conosco é o reitor do seminário de filosofia. O padre Edmilson, que já morou aqui também, já trabalhou aqui nesta paróquia. Então a oferta amanhã não será em alimento, né. Será a oferta, a contribuição financeira. Então todos já, né. Não precisa convidar, né. Você que está em casa que não pôde vir, né. Lembre que amanhã estaremos aqui. Lembramos também que na quinta-feira, dia 19, a nossa processão, a nossa festa, nós vamos sair lá do Parque Esportivo da Lagoa, Poliesportivo da Lagoa, né. Cinco horas, não é para chegar lá cinco horas não, viu. Chegar antes. Mas também não é da manhã não, viu gente. Mas antes de ir para lá, de manhã cedo temos alvorada, o pessoal das comunidades também preparar os fogos, né. Quem puder e quiser doar fogos, é bom que a alvorada fica mais bonita ainda, né. Pode entregar na secretaria os fogos, que a gente vai arrumando também, para que nos bairros possamos fazer alvorada às cinco horas da manhã. Cadê o livrinho? Eu nunca sei de cómica. Me dê um livrinho desse aí, Kaique. Faz alguma coisa? Mas já colocou no dia? Já. Então às cinco e meia da manhã, alvorada. Seis horas. Vamos acordar às cinco e meia para a gente correr para vir para a igreja, viu. Não é para acordar e falar, ah, porque me acordou, vou dormir de novo. Não. A gente acorda, vem para a igreja, vamos rezar o santo ofício. Deixa o menino ser feliz, mulher. O menino quer ser padre, a mãe não deixa, olha. Então, a gente vem para a igreja, para rezar o santo ofício. E você também, que tem carro, já venha com o carro, que é após a oração do santo ofício, vamos fazer uma carreata pela cidade. Se você ainda não fez a plotagem do seu carro, ainda existem alguns adesivos de plotagem. Procurar Marcelo na Visual Stamp aqui perto da igreja. Fazer a plotagem do seu carro para a nossa carreata. Mas quem não fez também pode ir para a carreata. Vamos fazer uma carreata com muitos carros, viu. Vamos fazer bem animado, acordando o povo da cidade. E a tarde, aí nós vamos para a lagoa. Cinco horas em ponto, estaremos saindo da lagoa. Com carro de som, andou, né, o povo todo com a camisa da festa, quem não adquiriu a sua ainda, adquirir com o Neide aqui, do lado da barraquinha aí, né. Aproveita, passa, come uma torta com refrigerante e depois compre a camisa da festa para que no dia 19 estejamos todos bem arrumados para a festa, né. E lembramos, daqui menino, que a nossa procissão vai passar na Rua Flamengo, então, as pessoas que moram na Rua Flamengo, arrumam as casas com flores, bandeiras brancas, né. Nas outras ruas, Rua Flamengo, Rua Manuel Guzmão. Eu falei, gente, essa Rua Manuel Guzmão, é no Primavera, eu falei, não conheço. Depois, eu tento me explicar, falei, mas não é Rua, era Mike Nick, antigamente, o nome ali era, tinha outro nome, não era Manuel Guzmão, não, era Rua muito hippie. Falei, porque essa parte da Flamengo para o... como é ali, para o bairro Camacanã, é tudo de cidade, né. As ruas são todas nomes de cidade. Depois da Flamengo em diante, só de time. Da feirinha lá para a Lagoa, só de santo. Era tudo dividido assim, eu sabia de qual, você que foi carteiro, sabia disso também, né. Quem é carteiro, sabe disso, né. Então, mudou, é a Rua Manuel Guzmão, Rua Brumado, Rua Itambé, Praça Derivale, Rua 2 de Julho, Rua Carneiro Ribeiro, e aqui a Praça do Caxias. Então, o mesmo trajeto do ano passado, arrumando as ruas aí, para a nossa festa, né. Ok? Mas antes, tá bem, são... Ah, ainda tem o bilhete da Rifa lá, gente? Ainda tem? Procura aí, tem, Valdívia, tá vendendo aí, né, na secreta. Precisa não, Valdívia, que a gente tem quase de cor, né. É cafeteira, é sanduicheira, espremedor de laranja, espremedor de frutas, é liquidificador, que mais? Faqueiro, tajugo e talheres, garrafa térmica, é tanto, dá pra você fazer uma casa. A sua cozinha tá pronta por 10 reais, né. Procurar, o povo aí tá vendendo aí, da apostola da oração, da mãe rainha, secretarias, várias pessoas vendendo, né. Mas, ô menino, vai lá aí, Elson. Dê o número, canta o número 5 aí, aquele lá, pra gente cantar bem animado. Vamos ficar de pé, aquele da prova, que a gente colocou no carro de som aí, é o 5, né. Ai, ai. Aquele fala, ai, ai. É o 4. É o 5, fala, ai, ai, ai. É o 5, é o 5, Fanoel, você sabe cantar, Fanoel. Depois de velho, desaprendeu, foi, filho. Fanoel tinha uma banda de axé, quando era jovenzinho. Fanoel. Fanoel. Ele fez quando lembrou não, é, Fanoel. Vamos lá, animados. Todos os trabalhadores, vamos juntos entoar, operar os lavadores, São José vamos saudar, ai, 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 ai. A mulher. A mulher trabalhadora, faxineira e professora, e também dona de casa, temos filhos pra cuidar, ai, 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 ai. Todo mundo. São José, homem do povo, Entendeu a mensagem do Senhor, Operário, feliz esposo, de Maria, a mãe do Salvador, de Maria, a mãe do Salvador, ai, 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 ai. Tem empregada balconista, empresário e escritor, conversante e artista, cantem juntos o louvor, ai, 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 ai. Santo, humilde e homem justo, Elevamos nossa voz, Teu exemplo nos ajude, Que a justiça vive em nós, Ai, 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 ai. Vamos! São José, homem do povo, Entendeu a mensagem do Senhor, Operário, feliz esposo, de Maria, mãe do Salvador, de Maria, mãe do Salvador, ai, 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 ai. São José, homem do povo, Só vocês! que coisa boa! Gente, já estamos na metade da festa, Nossa, tá passando rápido demais, né? Eu vi aqui algumas pessoas de Catiba, né? Eu vi uns de Tarantim por aqui também, e a de Tarantim, além de Dona Maria, tem, como o Padre Palme diz, tem as grilletes ali, né? O Padre Palme uma vez chegou lá em Guaí, e tinha uns meninos, Oh, Padre, oh, Padre! Aí, o menino, não são as grilletes? Tinha as grilletes de Guaí, as grilletes de Tarantim, aqui hoje tem grilletes de tapetim, cara de Valmir, essas coisas, né? e Tarantim, Catiba, Buiu, cadê Buiu? Cadê Buiu de Belo Campo? Cadê o nego Buiu? Sumiu? Tá lá fora, é o cantume, tá lá, tá lá, daqui eu tô vendo, ó. Ô, Buiu, o Buiu tinha que tá aqui tocando, mas canta bem que é nego, viu? Eu conheci adolescente, vou contar a história de Buiu, eu lembrei, ele ficou rindo, né? Ele cantava na igreja, aí na rua tinha uma festa lá da cidade, né? Ele adolescente, querendo ganhar um dinheirinho, a prefeitura mandou ele tocar, né? Tá ele lá tocando, e o padre chegou na hora, é a dança do machixe, é a dança do machixe, um homem no meio, e duas mulheres fazendo sanduíche. Aí o padre, Buiu, você canta na igreja, tá cantando essas coisas aqui na praça, Buiu. Ô, padre, perdão, padre. Era o padre Roberto. Então, vamos nos preparar, né? Você também que vem de outra cidade, tô falando isso que eu vi por aqui, que eu conheço de rosto, né? Vamos assim também, nos preparar para receber a bênção, você que está em casa também, se preparando nesse momento, tá nos ouvindo através da rádio comunitária, através do site da TV Catulé, né? Vamos pedir essa bênção de Deus, né? Para que venha realmente habitar em nós, e nós possamos, e que Deus, a palavra de Deus, a bênção de Deus, possa produzir frutos em nós, né? O fruto do perdão, da misericórdia. Então, muito obrigado, por o convite de estar aqui com vocês, até o padre Rosane ligou para mim, que eu estava, estou doente, estou em recuperação, e pensou, o padre não vai vir, não. Mas aí, ontem não estava bem, mas hoje já estou bem melhor, graças a Deus, né? Então, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, partilhando, e possamos crescer cada dia mais, na misericórdia do pai. Agradeço ao padre Nilson, também, que me acolheu, lá na, na casa provisória do seminário, aos meninos, nossos seminaristas, o padre Rosane está falando das camisas aqui, né? Todo mundo tem que comprar sua camisa, para a festa, né? Inclusive, compra oito, é uma a mais, dá para os seminaristas, né? Para os, também, eles estarem na festa com a camisa, né? Porque os seminaristas, vivem da nossa, vivem da providência, né? Até estavam dizendo ali, quem ganha na rifa, doa para o seminário, casa nova, é, meu filho, eu também dou casa nova, viu? Reformei a casa, e está precisando também, inclusive, de uma geladeira. Mas, é verdade, como camisa é para ele, inclusive, uma para mim. Eu gosto de camisa de festa. Vou dar a benção a vocês, que essa benção, se reproduza na vida de vocês, na família de vocês, e que vocês sejam, essa comunidade alegre, a comunidade de Deus, onde as pessoas, possam, querer, estar no meio de vocês. Convido o padre Nilson, também, padre Rosaneiro, para juntos darmos a benção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, o Deus, que é nosso Pai, e nos reuniu hoje, para celebrar, São José, padroeiro, desta comunidade paroquial, vos abençoar, vos abençoa e vos proteja de todo o mal, e vos confirme, na sua paz. Amém. O Cristo, Senhor, que manifestou em São José, a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas, do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, o Espírito Santo, que em São José, nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capazes de criar na igreja, uma verdadeira comunhão de fé e de amor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Fiquemos em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deixar o corredor livre para a procissão, também deixar os livros de canto, no banco da igreja. São José, homem do povo, entendeu a mensagem do Senhor, operário, feliz esposo, de Maria, a mãe do Salvador. De Maria, a mãe do Salvador. Ai, 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 ai. Todos os trabalhadores, vamos juntos em coar, operários, lavradores, São José, vamos saudar, A mulher trabalhadora, faxineira e professora E também dona de casa, temos filho pra cuidar São José, homem do povo, entendeu a mensagem do Senhor Operaram eles esposos, de Maria a mãe do Salvador De Maria a mãe do Salvador Empregada, balconista, empresário e escritor Comerciante e artista, cantem juntos o louvor Ai, 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 ai Santo, humilde e homem justo Elevamos nossa voz Teu exemplo nos ajude Que a justiça vive em nós Ai, 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 ai São José, homem do povo Entendeu a mensagem do Senhor Operaram eles esposos De Maria a mãe do Salvador São José, homem do povo Entendeu a mensagem do Senhor Operaram eles esposos Rádio Vida Nova Rádio Vida Nova Terminando já os festejos Estamos aqui de A quinta noite E Ger já se encontra lá embaixo No meio do povo Pra fazer entrevista com o povo E também com o celebrante da noite Diz aí, Ger, com você Sandro, nós já nos encontramos aqui É, nesse momento aqui Estão todos aqui registrando aqui em fotografia Essa noite tão bonita Os coroinhas, seminaristas, os padres Também os leitores Muita gente das comunidades eclesiais de base Também aqui É, realmente, é, encerrando assim Essa celebração E nós vamos dar, tentar dar uma palavrinha aqui Com o padre Alexandre Ele que presidiu a celebração É, no dia de hoje Quinta noite do novenário Do novenário Do padroeiro de Itapetinga São José E Uma noite que foi preparada Pelas comunidades eclesiais de base Que trouxe como tema Uma igreja fraterna Vive o arrependimento E a humanidade Né Tivemos assim Uma bela pregação É, do padre Alexandre Né E nós estamos aqui ao lado dele Tá aqui meio cansado assim ainda Mas Aí a gente tá A gente vai deixar ele dar uma respirada aqui Padre Alexandre Uma boa noite pro senhor Aqui nós somos da rádio Vida Nova FM E Gostaríamos de, nesta noite Também É Manifestar A nossa alegria Né Com Com a transmissão dessa celebração E tê-lo Aqui conosco É Uma palavra para os nossos ouvintes Que acompanhou atentamente Essa celebração É uma alegria estar mais uma vez aqui em Itapetinga Celebrando O grande ministério da nossa fé Que é o Cristo Presente em nossa vida Que nos alimenta Que nos sustenta na palavra e na Eucaristia Principalmente no momento importante Na comunidade cristã Que é a festa do seu padroeiro Justamente São José Esse homem justo Que dá para nós o exemplo De homem disponível A obedecer E a fazer a vontade de Deus Então é uma alegria estar aqui E desejo que todos aqueles que nos ouvem Aqueles que estão participando aqui Ou pela rádio Que possam ser assim Agraciados Com as maravilhas do Senhor Que possa cada dia mais corresponder ao chamado de Deus Como assim São José fez Padre Alexandre Nosso trabalho aqui É um pouco De levar A comunidade A celebração Do nosso padroeiro Numa perspectiva Daquelas pessoas Principalmente daquelas pessoas Que não podem estar Aqui conosco Na igreja Os dez dias de festa Então nós temos muitos idosos Muitos doentes Pessoas que estão impossibilitadas De estar aqui na festa Nós gostaríamos de pedir ao Senhor Nesse momento Que desse uma benção especial A esses nossos ouvintes Que acompanham Essa festa Pela rádio Vida Nova FM É uma alegria Nós sabermos Que um meio de comunicação Pode atingir A ver tantas pessoas Que tiveram uma vida ativa Na igreja E que agora Pela impossibilidade da idade Às vezes pela questão da saúde Não se encontram presente Assim Na comunidade em si Mas o meio de comunicação Favorece as pessoas Também se unirem Na oração Com a comunidade cristã Por isso eu digo E peço Que Deus abençoe A todos eles Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Padre Alexandre Nós agradecemos E a rádio Vida Nova FM Se coloca à disposição Também Qualquer Necessidade Ou algum Motivo Para poder falar Com a comunidade A rádio está lá Aberta Para o Senhor E todos aqueles Que fazem um trabalho Tão bonito Que é levar Essa mensagem De Deus A esse mundo Tão necessitado Dessa Dessa palavra Nós continuamos aqui Sandro Ainda na sacristia Algumas pessoas Ainda por aqui E a gente E a gente